Amigos, ao vivo agora imagem, estamos ali posicionando nossa equipe na rua da Casa Verde, o bairro da Zona Norte de São Paulo. A Polícia Civil acaba de chegar ao ponto onde um crime bárbaro foi registrado na última madrugada. E vou falar mais, não era nem madrugada, já tinha quase amanhecido, pouco antes das seis da manhã, uma mulher de 40 anos de idade, que trabalhava como motorista de van escolar, é baleada em um crime ainda cercado de mistério. Não se sabe se ela tentou reagir a um assalto, se ela foi alvo de uma execução, o que aconteceu. Mas, infelizmente, essa mulher, indo ao estacionamento, onde deixa a van para pegar o veículo e começar sua jornada de trabalho, é alvo de uma execução. Rodrigo Garavini, é com você. Olha só, Felipe Malta, a Polícia Civil acaba de chegar aqui ao local, a gente vê a viatura encostando, começa então o trabalho de investigação, o trabalho dos peritos, o trabalho dos investigadores, para tentar entender o que é que aconteceu. Olha só, o pessoal está entrando ali agora para ter acesso onde está a Rosemary Cabral. A gente teve acesso, então, às redes sociais dela, uma foto, ela se chama Rosemary Cabral, ela tem 40 anos e ela foi morta aqui na Zona Norte de São Paulo, aqui na Casa Verde. E o corpo dela está ali dentro, o pessoal está entrando ali agora, a Polícia Civil, para tentar encontrar pistas do que exatamente aconteceu, entendeu? A Polícia Militar preserva o local. Isso aconteceu por volta das 5h30 da manhã. A Rose, como ela era conhecida, tinha uma filha de cerca de 15 anos e ela trabalhava com essa van escolar, entendeu? Ela fazia uma linha que, segundo uma pessoa que conhece a família, seria uma linha escolar na Zona Sul de São Paulo. Todo dia ela vinha para cá, pegava essa van e saía para trabalhar. E na manhã desta quinta-feira, ela fez o mesmo, ela saiu da casa dela, que fica há dois minutos andando daqui, veio para cá, nesse estacionamento onde o veículo ficava guardado, foi pegar o carro para trabalhar e aí ela foi surpreendida por essa pessoa que a gente ainda não sabe quem é, esse criminoso, que acabou dando um tiro na cabeça da Rose. Não sabemos, então, em quais circunstâncias. Os policiais civis estão ali dentro, tentando pegar pistas, tentando encontrar alguma pista que leve a esse criminoso e tentando também, nesse momento, identificar a dinâmica desse crime. O que exatamente aconteceu? De acordo com uma senhora que mora aqui nesse local, que funciona como um estacionamento, é grande aqui, é um imóvel grande. A gente vê que cabe muitos carros ali dentro. Ela disse que só ouviu o barulho do disparo, o grito dela e depois, na hora que ela saiu de casa, ela não encontrou mais nada. Não viu ninguém, não sabe o que exatamente aconteceu. Havia também um casal aqui dentro que foi pegar o carro que estava guardado e esse casal foi quem chamou o resgate, quem chamou a polícia. Mas quando os médicos chegaram aqui, já constataram que ela tinha evoluído a óbito. Então, os policiais civis estão aqui nesse momento. Eles acabaram de chegar. Nós estamos aqui no bairro da Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, onde tudo aconteceu. E, enfim, a investigação está se desenrolando nesse momento. Talvez daqui a pouco. Daqui a pouco. A hora que os policiais saírem aqui, já tenhamos novidades para atualizar esse caso. Mas, até então, segue o mistério. Segue essas perguntas que ainda precisam ser respondidas. O que aconteceu com essa motorista de van? Por que ela foi morta? Foi uma tentativa de assalto? Ela foi surpreendida por alguém que já estava esperando ela aqui dentro? Ela tinha algum problema com alguém? Nós conversamos agora há pouco com uma moça que conhecia a família, que conhecia a Rose já há algum tempo. Diz que é uma pessoa muito agradável, que nunca reclamou, que nunca falou nada a respeito de problemas com ninguém. Então, inclusive, para essa pessoa que é muito próxima dela, fica essa pergunta no ar. Fica essa suspeita. O que exatamente aconteceu com essa mulher? Então, a gente fica aqui da Zona Norte de São Paulo. Vamos tentar pegar aqui desse outro lado. O cara de cavalo vem comigo aqui para a gente tentar ver se a gente consegue alguma imagem do trabalho dos peritos. Aqui a gente vê que tem muita viatura preservando o local, porque é um crime que chama a atenção, um crime bárbaro. Entendeu? A gente está tentando entender tudo o que aconteceu. As viaturas estão preservando para o trabalho dos peritos. Esse rapaz chega agora aqui com a gente. A gente não sabe exatamente se ele é parente. Ele está muito consternado. Mas muito provavelmente deve ser alguém da família, algum conhecido. Enfim, o clima é pesado aqui, porque a vizinhança acaba de acordar. A vizinhança está assustada com o que aconteceu. Muitas câmeras de segurança aqui pela rua, onde aconteceu o fato. Essas imagens já estão sendo solicitadas, entendeu? Para que os policiais possam desenvolver o trabalho deles e tentar entender o que aconteceu. Muito provavelmente deve ser alguém da família aqui, o momento de dor da pessoa ali. A gente precisa respeitar um pouco. Daqui a pouco eu vou tentar conversar com ele ali, para ver se ele conversa comigo, se ele conhece alguém da família, um irmão. Talvez alguém que se relacionasse com ela. Mas enfim, estamos aqui ainda na Zona Norte de São Paulo, Felipe Malta, com essa notícia triste. Agora são 7h27 da manhã, para você, meu amigo ou minha amiga, que está chegando agora. A gente vem noticiar a notícia da morte da Rosemary... Oi, Kiko. Pode falar? É, então. Estou vendo. Da Rosemary Cabral, de 40 anos, motorista da van, que foi surpreendida por alguém. Não se sabe o que aconteceu, se foi uma tentativa de assalto ou não. Mas ela acabou morta com um tiro na cabeça. A dor é essa aí, Felipe Malta. Olha, perder uma pessoa que a gente ama é difícil em qualquer circunstância. Parece que a gente nunca está pronto para se despedir de ninguém. Mas quando a pessoa é chamada de volta para casa, por uma razão natural, depois de enfrentar a batalha de uma doença muito grave, depois de ser vítima de uma fatalidade, parece que a gente encontra mais força para pedir adeus. ostentação nesse luto. Agora, perder alguém que a gente ama, porque você mora num lugar que está sendo incapaz de colocar assassino no seu devido lugar, é muito doloroso. Imaginar que uma pessoa que a gente ama tenha sofrido antes de ser baleada e morta, é desesperador. É mais do que se despedir de alguém, é você ter alguém tirado de você. É ter alguém que teve a vida interrompida, de forma brutal, por outra pessoa que não respeita a vida da pessoa. As informações são muito iniciais, mas nada, por enquanto, nos leva a acreditar que essa mulher possa ter cooperado de qualquer forma para o fim trágico que ela teve. Nos parece uma mulher trabalhadora de 40 anos de idade, que, segundo as pessoas que conversaram com a nossa equipe de reportagem, deixava essa van escolar no estacionamento a dois minutos a pé de distância de onde ela mora, e que, hoje pela manhã, pouco antes das seis horas, caminhando até esse estacionamento onde estava essa van escolar, acabou sendo vítima de uma emboscada. As imagens são muito fortes, por isso a gente, até agora há pouco, nem deu a volta na van, porque, infelizmente, o fato é que o corpo dessa senhora ainda está ali e deve ficar por alguns minutos até que termine o trabalho da perícia. Mas não há, por enquanto, a gente não conseguiu ver marca de tiro na van, Então, talvez ela tenha sido abordada no caminho entre fechar o portão e chegar ao banco do motorista ou no caminho entre sair da van e buscar alguma coisa que ficou para trás. Acabou sendo vítima de um alvo, de uma bala de fogo. Morreu na hora, foi baleada na cabeça. Ela tinha uma filha de 15 anos de idade. Ontem estava com ela onde essa van foi estacionada. Olha, amigos, por enquanto o que a gente está entendendo é que ela tirou a van e, na hora que ela desceu, talvez para fechar o portão, ela acabou sendo alvo de um assassino. O Garavine tem outras informações para a gente e você que está em casa, eu quero só dizer para você que está em casa, que para nós também é muito dolorido, que esse trágico caso de violência no nosso país, que se tornou corriqueira, na verdade, sirva mais uma vez de alerta. Algo precisa ser feito de forma urgente. As pessoas não aguentam mais perder os seus na mão de bandidos tão cruéis que estão soltos nas ruas enquanto a gente fica preso dentro de casa, saindo para trabalhar com medo. Sabe aquela história do a minha mãe sair de casa para trabalhar sem saber se vai voltar? Pois é, essa mãe não voltou. Garavine. Pois é, Felipe Malto. Tristeza demais da conta aqui. Aquele rapaz que estava chorando ali, eu consegui acesso às redes sociais dela, que são abertas. Tem uma foto dele, me parece que ele é irmão dela. Está chorando muito, conversando com os policiais ali. Ele estava sendo amparado por um outro colega PM ali. Chegou um outro amigo da família aqui tentando amparar ele. A dor é forte demais, entendeu? Eu estou só dando um tempo para ver se ele consegue falar com a gente. Ele está sendo, olha só, o pessoal da Polícia Civil está perguntando alguma coisa para ele. Então, a gente tem que manter um pouco de distância nesse momento, até porque o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Militar está sendo feito nesse momento. Então, eles estão ali tentando colher mais informações a respeito do que pode ter acontecido com a Rose. Entendeu? Eu tive acesso à rede social dela e esse rapaz aparece numa foto e tem uma legenda lá. Ah, meu irmão, meu amado irmão. Então, muito provavelmente ele é o irmão dela. Vou tentar confirmar com ele daqui a pouco. Oi, cara de cavalo, diga. Quer falar alguma coisa? Não. Beleza. Agora, a gente, olha só, o corpo dela está aqui ainda. Pediu para tirar aqui. Ó. Está aqui ainda. O corpo dela está aqui ainda, entendeu? A van que ela trabalhava está aqui nesse momento. A gente não sabe qual foi a dinâmica desse crime. Isso aconteceu na Zona Norte de São Paulo por volta das 5h30 da manhã. Rosemary Cabral, nome dela, de 40 anos, a motorista dessa van. A gente recebeu uma informação inicial de que ela tinha uma filha de cerca de 15 anos. Isso se confirmou pelas redes sociais. Ela realmente aparece com a filha. Tem muita foto dela ali e tudo mais. Uma pessoa, pelo menos pelas fotos ali, de bem com a vida. E de acordo com o dono desse estabelecimento aqui, ela enfrentou uma doença, um câncer no ano passado. Ela estava lutando muito contra essa doença. Ela foi uma guerreira, trabalhava muito para sustentar essa filha. E, infelizmente, na manhã dessa quinta-feira, em circunstâncias ainda a ser levantadas pela polícia civil, ela acabou levando um tiro na cabeça e o corpo está aqui nesse momento. Os policiais civis estão lá dentro. Tem uma policial civil conversando com o irmão dela ali do outro lado. E ela entrou novamente, né, agora aqui. E eles estão buscando pistas do que aconteceu. O que será que aconteceu com a Rose? O que será que aconteceu com a Rosemary Cabral, de 40 anos? Será que ela sofreu uma tentativa de assalto? Será que ela reagiu? Será que já havia alguém aqui esperando por ela? Ou seja, continua essa incógnita. Temos câmeras de segurança aqui pela região que podem ajudar no desenvolvimento da perícia, que podem ajudar no desenvolvimento da investigação. Mas o fato é que, até agora, esse crime na Casa Verde continua sendo um mistério. Pessoas que são próximas dizem que ela nunca relatou nada a respeito de desentendimento com pessoas, de algum tipo de discussão que possa ter havido, o que exatamente aconteceu. Então, a gente fica por aqui, tenta entender o que aconteceu. O irmão dela já está aqui, entendeu? O irmão dela já está aqui, sendo amparado pelos parentes, pelos policiais. Então, a gente segue daqui, Felipe Malta, para tentar exatamente mais informações, atualizações sobre o andar das investigações. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Olha, eu acho que, assim, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Mas fazer isso aqui, todos os dias, mexe com o coração da gente, porque está aí a imagem na tela. Se o Garavine puder, mais uma vez, trazer o nome completo dessa trabalhadora, 40 anos de idade, eu agradeço, Garavine. Você se disse que ela se chama? Nesse momento, o Garavine não está ouvindo, mas daqui a pouquinho a gente retoma contato com ele. Mas o que ele trouxe a informação agora há pouco é de que aquele senhor que estava chorando e que a gente viu chegar a cena do crime é irmão dela. Agora, olha, eu tenho uma irmã também. Quantas são as pessoas que têm irmãs amadas e esse é o irmão dele? Aí o Garavine está conversando, tentando buscar outras informações. É um momento de profundo choque para esse homem. A gente se coloca no lugar dele e fica, imagina, eu vou falar para você com todo respeito, viu? Essa mulher guerreira enfrentou um câncer ano passado. Talvez a família estivesse mais preparada para enfrentar um luto em decorrência de uma doença grave, tivesse mais força para poder entender que todos nós, um dia, teremos o corpo que vai falhar diante de uma doença e que a gente vai acabar morrendo. Talvez isso fosse mais fácil de superar do que uma cena de violência tão brutal como essa. Agora, que prêmio, hein? Que o Brasil, que esse país oferece para uma mulher que até venceu um câncer ano passado. O de perder a vida não pela grave doença, mas pela violência. E sabe, gente? Essa hora, 7 horas e 38 minutos, são pouquíssimos os deputados federais e os senadores desse país que estão acordados diante de uma notícia como essa, refletindo se a gente tem uma legislação adequada para a situação que a gente vive. São poucos, tá? Porque, normalmente, os nossos políticos estão preocupados com seus próprios interesses e ficam ali nos seus carros blindados, nos seus condomínios de luxo, insensíveis ao drama que a população vive. Deixa eu passar a palavra de volta para o Garavine, porque ele tem outras informações. Acabou de conversar com o irmão da vítima. Fala, parceiro. Ô, parceiro, eu vi que você me chamou agora há pouco. Eu estava ali conversando com ele, tentando pegar algum detalhe, entendeu? É o Nilson. Ele é o irmão caçula dela. Ele confirmou mesmo, Rosemary Cabral. E ela não tem 40 anos. Segundo ele, ela tem por volta de 47 anos. É um pouquinho mais velha. Ela confirmou realmente que tem uma filha e me confirmou o seguinte, que ela se separou recentemente, entendeu? Ela se separou recentemente. Ela não era casada. Ela morava junto com o companheiro dela. Perguntei para ele se ela tinha reclamado de alguma coisa, se ela tinha falado a respeito de sofrer ameaças. Ele falou que ele não tem conhecimento disso e que também não tem nem noção do que possa ter acontecido por aqui, entendeu? Então, até para ele foi uma surpresa, até para ele foi uma incógnita. Vamos tentar conversar com o pessoal da Polícia Civil aqui para ver se a gente tem um... Oi, doutora, tudo bem? Bom dia. A senhora pode adiantar alguma coisa que a senhora possa ter observado aqui? Por gentileza, estamos ao vivo no SBT. Muito bom dia para a senhora. Bom dia. Eu ainda estou analisando todas as circunstâncias, ainda estou fazendo diligências, tá bom? Por enquanto eu não vou me pronunciar, tá certo? Por hora, a senhora pode dizer se tem pelo menos uma suspeita de que tenha sido um assalto, alguma coisa ou uma reação? Por enquanto eu vou ficar silêncio, tá bom? O nome da senhora, doutora? Elaine Cristina Paraguassu. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Essa é a delegada que está, enfim, investigando o caso. Como a própria delegada está dizendo, por enquanto não tem suspeita de nada, ou pelo menos ela já tem alguma suspeita e prefere ficar quieta, prefere deixar o trabalho correr um pouco mais para ter um pouco mais de argumento, um pouco mais de prova, para analisar exatamente o que aconteceu. Vem para cá, a viatura está saindo. A gente tem que se movimentar um pouquinho aqui, porque tem viatura da Polícia Militar, viatura da Polícia Civil e o pessoal está saindo a todo momento. Enfim, a delegada que está no caso preferiu adotar uma cautela e daqui a pouco, muito provavelmente, na hora que ela tiver um pouco mais de elementos, né, Felipe Malta, ela vai se pronunciar para a gente tentar entender exatamente o que aconteceu com a Rosemary Cabral, de 47 anos, essa motorista de van que estava saindo para trabalhar e acabou tomando um tiro na cabeça. Por enquanto, segue aqui o local preservado. A polícia veio aqui, mas muito provavelmente os peritos ainda não. A polícia científica ainda está sendo aguardada para periciar o corpo e tudo mais. E só depois, o corpo dela vai ser recolhido pelo carro do IML e levado para os exames necroscópicos. Mas até então, o que a gente sabe é que foi atingido na cabeça. Ela tomou um disparo de arma de fogo na cabeça. Os médicos foram chamados, mas quando chegaram aqui, já constataram o óbito e o corpo dela segue aqui para perícia e depois, posteriormente, ser levado para um instituto médico legal. Polícia Militar segue preservando o local aqui. A gente ainda aguarda as câmeras de segurança da região. A gente também está tentando essas imagens para tentar entender a dinâmica dos fatos. Mas a verdade é que essa quinta-feira amanhece triste aqui na Zona Norte de São Paulo com a morte de mais uma trabalhadora, uma mãe de família, Rosemary Cabral, de 47 anos, que deixa uma filha de 15 anos, infelizmente, em mais um caso violento aqui na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo, Felipe Malta. Garavine, muito obrigado. No caso dessa família, é só Deus na causa. Só Deus pode sustentar depois de uma perda dessa. A você, Garavine, eu te agradeço pelas informações e pela sua sensibilidade de sempre conversar com as pessoas envolvidas de uma forma respeitosa. E a você de casa, eu explico. A gente também sente profundamente em trazer uma notícia como essa. Para nós é uma tragédia. A gente gostaria de poder trazer outras notícias num jornal como esse, mas isso seria esconder de você o que está acontecendo nas ruas. Você que não mora ali perto talvez não ficasse sabendo. E para nós a vida dessa mulher tem valor. A gente entende que nenhum brasileiro, trabalhador, decente, honesto, merece sucumbir diante de uma morte tão violenta. É por isso que a gente traz essa notícia aqui. Para que a gente possa ir criando uma consciência de cobrar das nossas autoridades o país seguro em que a gente merece viver. Obrigado, Garavine.